Música Olá Nando, olá pessoal do Giro, eu sou o Tenente Coronel Jaime, eu sou comandante do 3º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação da Força Aérea Brasileira, sediado aqui no Rio de Janeiro. Nosso esquadrão, ele é responsável por cumprir vários tipos de missão. A principal delas é a missão de busca e resgate, busca e salvamento. E para isso a gente conta com essa máquina poderosa que está aqui atrás, que é um Super Puma de fabricação francesa, que decola com até 8 toneladas. Ele é equipado com dois motores Maquila de 1500 HP. É uma máquina bastante versátil, uma máquina que opera nas mais variadas condições climáticas e nos ajuda muito para cumprir a nossa missão. Música Além disso, a gente faz também missões de ligação e observação, junto com o Exército Brasileiro. E a gente, para isso, usa aquele aviãozinho menor ali, que é um T-25 Universal, que é o avião que inicia a formação dos pilotos da Força Aérea Brasileira. As missões de busca e salvamento, elas consistem de voos buscando uma determinada área onde um possível acidente ocorreu. Então existe uma comunicação de um sinistro através de um sistema que é denominado Salva Aero. Essa comunicação é feita, o esquadrão é acionado, uma aeronave de alerta, que fica de alerta 24 horas, decola, parte para cima dessa área, faz a busca do avião sinistrado e, encontrando, localizando o avião, ela vai em busca dos sobreviventes. E aí faz o resgate dos sobreviventes que, se Deus quiser, vão se encontrar vivos. A missão de ligação e observação, ela é utilizada em prol do Exército Brasileiro para efetuar contatos, observação visual do terreno onde estão sendo realizadas as manobras militares. Então o Exército possui uma equipe de observadores específica e esses observadores vão a bordo das nossas aeronaves para cumprir a sua missão. Hoje o esquadrão conta com uma frota de seis helicópteros Super Puma para cumprir com essa missão. A aviação de helicópteros é conhecida também como aviação de asas rotativas. Muita gente se pergunta por que a aviação de asas rotativas. Na verdade, o avião é fácil. A gente vê logo que ele tem uma asa que gera uma sustentação. No caso de um helicóptero, o disco do rotor, que é formado pelo giro dessas partes que a gente está vendo aqui, ele forma uma asa e essa asa é que gera sustentação para o deslocamento do helicóptero. É por isso que a gente chama de asa rotativa. Esse helicóptero que nós estamos vendo aqui atrás, ele está cumprindo um programa de manutenção periódica. Como nós mesmos, nossos carros, a cada 10 mil quilômetros nós temos que fazer a manutenção. No caso do helicóptero, nós fazemos essa manutenção por horas de voo. Então esse é o caso desse 8736 que está aqui atrás da gente. Então valeu, Nando. Valeu, pessoal do Autogiro. Nós estamos sempre aqui à disposição para qualquer dúvida que possa surgir. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri